E aí galera do oitavo ano, o professor Jair chegando para mais uma aula de filosofia. Nós vamos aqui pensar um pouco sobre vários assuntos. Lembrando que para casa eu passei para que vocês fizessem uma pesquisa sobre o iluminismo. E agora nós vamos trazer uma abordagem que nós discutimos no nosso encontro através do Google Meet, mas nesse momento nós vamos falar um pouquinho sobre o iluminismo. Esse será o primeiro momento da nossa aula de hoje. E o segundo momento nós iremos trazer para vocês uma discussão sobre ética. Então trazendo uma revisão de tudo aquilo que nós já estudamos nesse capítulo. Fique à vontade, pegue o material de vocês para que vocês possam acompanhar essa discussão. Lembrando que no último encontro do Google Meet nós discutimos um pouco sobre isso. Então agora eu quero aprofundar um pouco mais de fato essa discussão sobre o iluminismo baseado na pesquisa que vocês realizaram e justamente também baseado nas perguntas que vocês responderam lá no Google Meet, que eu trouxe para vocês alguns questionamentos sobre esse período que foi o período do iluminismo e também perguntas que vocês trouxeram que eu respondi naquele momento na nossa aula. Então fiquem atentos a essas informações, espero que você e sua família estejam bem, porque nós estamos bem dando continuidade ao nosso trabalho. Então vamos lá, fique à vontade com o seu material. Bom, nós vamos começar aqui. Vocês já viram esse material, nós estamos reforçando a ideia de Kant junto à ética. Então, para começar, para a gente discutir sobre isso que nós falamos um pouco do iluminismo, a primeira coisa que eu tenho que entender é que a ética, ela traz aqui um contexto amplo. Nós vamos falar de um assunto relacionado a um dos maiores filósofos que é Emmanuel Kant. Então, o que Emmanuel Kant fala acerca da ética? Então, a ética para Kant, ou seja, as definições que Kant vai trazer sobre a ética. E na última aula, que foi o nosso encontro online, vocês me responderam de fato o que era ética. Lembram disso? Vocês trouxeram várias respostas sobre a ética. Citamos alguns exemplos sobre a ética. E aqui, nessa página, ela vai justamente estar relacionando conceitos. Conceitos sobre o iluminismo, conceitos sobre a ética, conceitos sobre a moral, na perspectiva de Kant. E, claro, fazendo uma abordagem acerca do iluminismo, que é, nesse exato momento, o nosso objeto de estudo. O que você conseguiu pesquisar sobre o iluminismo? E também, dentro do nosso encontro, vocês falaram sobre esse século, né? Esse século que foi de grande importância. Um século que trouxe ali conhecimento para as pessoas, para que elas pudessem compreender. Então, nós sabemos que o iluminismo é aquele período em que os pensadores chegaram à conclusão de que a luz que ilumina a razão das pessoas é o conhecimento. Então, a gente já tem uma compreensão aqui de que o iluminismo vai tratar sobre o conhecimento. Então, eu já tenho isso em mente. Então, vai tratar a relação do conhecimento, né? E vai dizer que é luz, tá? Então, a gente tem essa compreensão, nós temos essa compreensão sobre o conhecimento que ele aparece através da luz. Então, é o primeiro passo para que a gente possa compreender isso. Então, muitos filósofos tratam sobre esse assunto do iluminismo. Então, ele vai falar que é o conhecimento, né? E, além disso, ele vai afirmar também, dentro dessa perspectiva, que o iluminismo, nesse período, ele vai ali trazer uma ideia, né? Os pensadores conseguem chegar a isso, de que o homem estava nas trevas, na escuridão do conhecimento. E aí, ele passa a ir para a luz e ele passa a ter o conhecimento. Até aí, nós conseguimos discutir, nós conseguimos falar sobre esse assunto. Vocês trouxeram a opinião sobre esse assunto, que foi importante. Parabéns à turma, né? A todos que participaram, ou escreveram no chat, ou ligaram o seu microfone para dar a sua opinião. E nós tivemos, sim, um momento muito bom de discussão. Lembrando que o livro, no final de cada capítulo, sempre vem esse organograma, que é justamente para que a gente possa compreender como é o desenrolar do capítulo. Então, aqui está todo o resumo do que foi discutido nesse capítulo, né? Que é justamente a ética para Kant, a visão de Kant em relação à ética. Então, durante toda a leitura do capítulo, nós tivemos aí essa ideia. Cada pontozinho desse verde é explorando o assunto que está dentro desse capítulo. Começa-se com o século das luzes, que é aqui o iluminismo. Nós vamos ter justamente aqui, que ele vai falar sobre esse século. O século das luzes. Como eu já estava falando. E aí ele vai tendo uma ramificação. Ele começa a destrinchar aí a ideia desse século das luzes. Então, também vai justamente dizer que a palavra iluminismo é uma metáfora que remete à ideia de que antes o ser humano vivia nas trevas, como eu falei. Então, vivia nas trevas. E aí esse homem que sai das trevas. As trevas vão fazer referência justamente à ignorância. Vai fazer referência à ignorância. Então, o homem rompe com as trevas e com a ignorância. E ele vai para a luz, que é o conhecimento. E aí a gente pode estar trazendo também uma comparação com o texto bíblico que eu já utilizei, que é referente a Jesus, que ele fala também sobre conhecer a verdade. Então, quando o homem passa a conhecer a verdade que está em Cristo, ele passa a sair do mundo das trevas e ele passa para o mundo da luz, que é a luz do conhecimento sobre Jesus. Isso também faz referência quando alguém não sabe ler. E quando ele começa o processo de leitura e ele passa a ler, ele começa a juntar as letras, transformando sílabas, e ele tem o seu processo de leitura, ele tem uma nova visão sobre o mundo. Aí o que acontece? Quando ele começa a ler e ele começa a compreender, e ele começa a emitir sua opinião, o seu entendimento sobre aquilo que ele leu, aí é uma nova etapa. Sim, ele sai dessa treva, dessa ignorância, a falta do conhecimento, e ele vai para as luzes, e aí a ideia que os filósofos também falam sobre isso. Basicamente, a gente poderia citar aqui o exemplo quando alguém vai andar de bicicleta. A ideia da bicicleta é muito importante para esse momento. Até então, você não sabe o prazer que se tem em andar sobre uma bicicleta. Então, quando você descobre o prazer, quando você passa a andar de bicicleta, você tem uma nova visão, uma nova relação com aquele equipamento que é a bicicleta. Então, você sai daquela ideia de não conhecer, só de olhar, e você passa a usufruir daquela bicicleta. Então, vamos lá falar um pouco sobre essa ideia, a perspectiva do iluminismo. É interessante entender que ele sempre vai associar o iluminismo à luz. Então, fica aí atento. Ele vai falar sobre algo que vai iluminar, vai clarear, tirar você daquela escuridão. Então, você passa a questionar. Então, o homem, todos os dias, ele precisa buscar informações para que ele tenha conhecimento. Então, o conhecimento, ele vai, ao longo do tempo, ele vai abrindo caminhos e novas possibilidades. Então, é interessante que você lê um jornal, é interessante que você lê uma revista, é interessante que você dedique o seu tempo à leitura, para que você conheça um pouco mais sobre a filosofia, sobre a arte, sobre a cultura, sobre a literatura. Você tenha meios para que você possa explorar o mundo, para que você possa desenvolver o seu potencial como um leitor. Então, vamos lá. Iluminismo. A primeira coisa a entender sobre o iluminismo é que é necessário que a gente compreenda que vários filósofos, novamente, para que você não esqueça que vários filósofos vão estar reforçando esse assunto. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o iluminismo. O que significa? Ele vai dizer que justamente significa luz. Ah, nós já falamos sobre isso. Então, vamos lá. Luz que ilumina. Olha aí. Houve aqui um momento, essa luz vai iluminar. O que? A razão. Ela vai iluminar a razão do homem. Então, o homem passa a ter um novo referencial. Aqui ele vai dizer que a razão é a resposta para tudo. Então, o homem busca algumas respostas e ele vai encontrar dentro dessa razão. Mais embaixo ele vai trazer uma palavra que é importante para complementar esse quadro, que aqui ele vai trazer justamente a luz que ilumina a razão. É o quê? O conhecimento. Olha que interessante. O homem precisa do conhecimento. Quando ele busca o conhecimento, ele tem a condição moral de discutir sobre determinados temas. Então, vamos lá, dando continuidade. O iluminismo, ele vai... Ele inspirou a luta. Então, está aqui, ele falando que o iluminismo inspirou a luta. A luta pelo quê? Pelos direitos humanos. Então, é ali o momento onde se começa a discutir essa liberdade, essa luta por esses direitos, para que o homem tenha a liberdade. O homem saia da situação de estar debaixo de um guarda-chuva, de uma denominação, e ele passe a pensar, ele passe a buscar o conhecimento para que ele possa avançar, para que ele possa crescer. Quando é você? Temos o conhecimento, não existe a possibilidade de alguém tirar esse pensamento sobre sua mente. Ou seja, naquilo que você conhece, aquilo que você pesquisou, é o seu conhecimento que vai estar em evidência. No outro lado, nós vamos trazer aqui o iluminismo baseado dentro da perspectiva de Kant, Immanuel Kant, o filósofo. O que acontece? Ele discute a ética e a moral. Lembra que nós falamos sobre ética, sobre moral? Vocês conseguiram trazer algumas definições sobre o que era ética, sobre o que era moral, e nós trouxemos essa discussão dentro do campo da nossa aula online, e durante todo esse processo eu estive apresentando para vocês essa questão de ética e o que era moral. Então, nós já sabemos o que é iluminismo, nós já sabemos a ideia sobre direitos humanos, nós já sabemos sobre a razão, e nós sabemos sobre o conhecimento. Todo dia, eu e você, precisamos estar nessa onda do conhecimento. Lê um livro, tire um tempo, assista uma palestra na internet, enfim, mude sua rotina, mude seu comportamento, não se limite a estar diante somente de algumas coisas, você tem um mundo à sua frente, e o céu é o limite para que você possa produzir todo esse conhecimento. Do outro lado, dentro da perspectiva da visão filosófica de Kant, nós vamos ter a ética e a moral. Então, como é que ele define a ética? Ele vai definir a ética na perspectiva do imperativo categórico. O que é, relembrando, o que é o imperativo categórico? Bem, na visão filosófica de Immanuel Kant, o imperativo categórico é justamente aquela condição em que o homem tem em relação àquilo que ele produz ao longo da sua vida. Ou seja, se eu produzo algo que tenha um valor, as pessoas vão conseguir seguir aquilo que eu faço. E se dá algumas pessoas que dedicam seu tempo a uma causa nobre, aí sim eles trazem um bom exemplo. Também, o imperativo categórico vai falar referente às pessoas que não conseguem produzir de uma certa forma e elas não são exemplo para as pessoas. A gente pode citar alguns políticos, por exemplo, que vão entrar dentro dessa perspectiva do imperativo categórico, que é isso que justamente o Kant vai defender. Por outro lado, também ele vai trazer dentro do imperativo categórico uma máxima. O que é isso que ele vai estar trazendo? Ele vai estar trazendo uma discussão mais ampla, que pode se tornar o quê? Universal. Então, a ideia é que a gente possa discutir essa proposta na perspectiva universal. O mundo precisa discutir sobre isso. Ele vai trazer justamente essa ideia para que o mundo possa acordar, o mundo possa perceber que a ética através do imperativo categórico precisa ser discutida. Por outro lado, ele fala da moral. A moral que define o quê? a moral vai justamente trabalhar os deveres perfeitos e vai também trabalhar os deveres imperfeitos que eu falei no último encontro para você. Nós vamos agora ficar nessa parte e nós vamos trazer agora um pouco do trecho lá do primeiro capítulo que vai definir um pouco sobre a ideia da ética. Então, todo esse capítulo está dedicado justamente à ética e nós estamos trazendo uma abordagem na visão de vários filósofos e o mais interessante é descobrir o que é essa tal de ética moderna que eu já falei no início do nosso capítulo. Então, vamos lá. Diz o seguinte, a ética moderna, a humanidade já viveu momentos de intensas transformações na sua forma de compreender a organização do universo e a própria condição humana. As imagens de abertura do capítulo mostram dois registros significativos dessas transformações ambas ocorridas no período do renascimento. Então, a gente tem aqui a imagem para que vocês possam compreender. São imagens importantes que a gente traz na perspectiva de que a modernidade chegou e é necessário discutir a ética nesse campo. Então, vamos aqui. Estamos quase encerrando a nossa aula. Você conhece essa imagem ou identifica os seus significados? O que elas representam para você? Então, quando nós falamos dessas imagens nós estamos trazendo à tona um pouco sobre a ideia que o renascimento vai trazer. Então, ele vai se destacar dentro da perspectiva do renascimento cultural. Então, o início da revolução do pensamento. É aqui que o homem toma a sua liberdade para o processo do pensar. Então, na Idade Média lembra que houve três grandes períodos que eu discuti com vocês nos primeiros capítulos da história do pensamento que era a patrística a escolástica e o renascimento cultural. Esses três estão ligados diretamente à Idade Média e aí é onde a gente consegue discutir o que cada um trouxe nessa evolução do homem nessa questão da ética. Mais à frente nós vamos trabalhar quem lembra sobre Agostinho que é o conhecido pela Igreja Católica como Santo Agostinho ou também conhecido como São Tomás de Aquino também filósofos e nomes importantes que no primeiro momento eles defenderam a Igreja Católica na busca para que as pessoas pudessem compreender acerca da fé e eles tinham a convicção que eles deveriam trabalhar contra as heresias. O que era isso? Justamente as heresias que eles colocavam eram as ideias que as pessoas tinham acerca da Igreja Católica. Lembra que eu discuti com vocês que a Igreja Católica era um guarda-chuva onde todos estavam embaixo da sua ordem. Então, por essa razão a Igreja ainda tinha um reforço importantíssimo que era Santo Agostinho e Tomás de Aquino e ainda fala sobre Pedro Abelardo. Então, a imagem da Igreja era justamente defender a fé era justamente defender a imagem de Deus. Então, na próxima aula nós vamos estar avançando nessa discussão de Tomás de Aquino e Agostinho ou Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino e trazer essa relação desses três momentos e aí explorar um pouco do campo da ética moderna. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro nessa discussão filosófica sobre o pensamento de Kant e também trazendo um pouco sobre a ética moderna na visão desses grandes filósofos Agostinho e Tomás de Aquino. Forte abraço e até o próximo encontro.